São Carminho, 203, em Ilsa Carvalho. Gatisso do ouvido. Quando eu nasci, só cantar só, assim, por mim, é esperado. Recebi que as mãos de fila, o bom de ser que entrou. Por isso, eu vivo, sempre alegre e satisfendo, A paz que sai desse peito é presente do Criador Por toda parte eu já estou consagrado Por isso, muito obrigado, meu querido, oh pão Porque enquanto vocês cantarem comigo Este trono vai todo amigo, não terá decepção Obrigado